E aí, de que lado você está? Do Homem-Morcego ou do Homem de Aço? Olá, amigos aí de casa! Os fãs de super-heróis estão mais empolgados do que nunca. Como vocês já devem saber, o aguardado Batman vs Superman, a Origem da Justiça, estreia 24 de março nos cinemas. Mas aqui na Sky, os super-heróis já invadiram a programação já faz tempo. O Encena está no ar para o alto e avante com uma seleção especial de heróis e vilões. Vem comigo! Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk e companhia estão de volta em Os Vingadores, a Era de Ultron. O Homem-Morcego e seu maior inimigo, Coringa, se enfrentam em Batman, o Cavaleiro das Trevas. Viagens no tempo, efeitos visuais, muita ação e heróis como você nunca viu em Legends of Tomorrow. Quem aí de casa vibrou com Os Vingadores? Então se prepare porque aqui na Sky você assiste ao segundo e eletrizante filme com a reunião dos heróis da Marvel. Mais ação, mais aventura, mais batalhas épicas. É, minha gente, eles estão de volta. Nessa sequência imperdível, Tony Stark está liderando um projeto que vai trazer de vez a paz mundial. Mas aí o plano dá errado. E isso gera o nascimento de Ultron, uma inteligência artificial super-poderosa que quer eliminar a raça humana. Sobra para quem salvar o mundo? Claro, né, gente? Para os Vingadores. Vilão bom é aquele que é tão genial quanto o herói, né? Nesse quesito tem um vilão que se destaca muito, o Coringa. O palhaço do crime chega com tudo em Batman, o Cavaleiro das Trevas. Atuação tão brilhante que rendeu a Heath Ledger o Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante. No segundo filme da épica trilogia de Christopher Nolan, o crime continua em alta em Gotham City. E as coisas só pioram quando surge um novo e ousado bandido, o Coringa. Com o rosto marcado por grandes cicatrizes e um jeito excêntrico e perturbador, o vilão se une aos mafiosos da cidade para acabar de vez com o nosso querido Homem-Morcego. Outro destaque do filme é o promotor Harvey Dent, que se transforma no perigoso Vidas Caras. E tem Christian Bale mais uma vez no papel de Batman. Uma série que é sucesso no mundo todo está aqui na sua Sky. Então prepare-se para viagens no tempo, muita ação e heróis nada convencionais. Dos mesmos criadores de The Flash e Arrow, a série Legends of Tomorrow vem conquistando fãs pelo mundo todo. Nela o viajante do tempo Reap Hunter recebe a missão de montar um grupo eclético de heróis para confrontar uma ameaça invencível. Essa história épica traz novos heróis da DC Comics. Tem a Mulher-Gavião, Dr. Martinstein, Canário Negro, Atom, Capitão Frio e Onda Térmica. A pergunta que fica é, esse time um tanto incomum de heróis vai conseguir derrotar uma ameaça imortal? A resposta você acompanha aí, no seu sofá e aqui na tela da sua TV. Se você é fanático por filmes de heróis, 2016 é o ano. A gente preparou uma listinha dos filmes mais quentes que vão vir por aí. É o nosso novo quadro, fique ligado. O duelo mais aguardado de todos os tempos estreia esse mês nos cinemas. Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Tem os lindos Ben Affleck e Henry Cavill. Capitão América, A Guerra Civil também chega logo mais em abril. O filme promete muita polêmica com o confronto entre Capitão América e o Homem de Ferro. Saudades dos Mutantes? Em maio desse ano chega X- Apocalipse. Um elenco de peso contra o vilão mais poderoso que os pupilos de Xavier já enfrentaram. Fechando a lista, em agosto tem Esquadrão Suicida. Muita expectativa para conferir esse time de super vilões que vão ter uma tarefa ingrata. Salvar o mundo. Muito bom nosso programa, né? Então vai lá, busca sua capa e olha, coloca um monte de pipoca no seu cinto de utilidades, porque vai ter diversão para todo mundo aí na sua casa. E quando você quiser voltar, vem aqui que a gente está te esperando, você sabe né? Cheios de dicas imperdíveis da sua programação. Beijo!